Servidores de qualidade e com 10% de desconto é na Gportal, link na descrição. E aí galera ligada no mundo dos games, tudo beleza? Aqui quem fala é o Camargo, galera estamos aqui de volta com My Horse, Bonded Spirit. Eu trouxe esse jogo um tempinho atrás, galera, na verdade eu trouxe a demo desse jogo, tá? Um playtest, se não me engano, eu não lembro muito bem, mas não foi o jogo em si, tá? Foi só um teste, hoje estou aqui com o jogo, galera, na verdade em acesso antecipado, né? Obviamente, vamos testar aqui como é que tá, galera, agora se mudou alguma coisa da versão que eu trouxe anteriormente, né? Lembrando aí, galera, que eu vou estar deixando o link do jogo na descrição, caso vocês queiram adquirir ou adicionar a lista de desejos, tá? A Relaciona Desenvolvedora que me concedeu acesso ao jogo para estar mostrando para vocês, beleza? E lembrando também, galera, se vocês curtiram o vídeo, já vão deixando aquele like, compartilha, se inscreve no canal, Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, não se esqueçam de comentar também, tá? Para quem não conhece My Horse, Bonded Spirit, galera, você tem um Aras, né? Vamos dizer assim, uma fazenda onde você cuida de cavalos, tá? Tem outras tarefas que você pode fazer também nessa fazenda, né? É bem interessante, vamos que vamos então, galera, vamos dar um novo jogo aqui Tem personagem masculino e feminino, tá? Vamos botar aqui o personagem masculino, deixa eu trocar aqui a cor do cabelo dele Vamos colocar isso aqui, ó, maravilha Luva a gente não tem, calça temos uma, vamos trocar aqui Tem os tipos de calça de cores diferentes e vamos mudar a bota aqui também, beleza? Deixa eu colocar meu nome aqui e vamos que vamos, galera Birdsong and Butterflies greet you upon arriving at your father's horse ranch It is a little run down, but charming It only needs a little love Love that you don't have You are here as punishment, after all It's unfair, really All you did was gamble away nearly all of your father's money Almost putting him in debt He should have forgiven you, as he usually would Instead, he sent you here To teach you some responsibility To help you with that Your father put you in the hands of Jackson The manager of the ranch Who just so happens to be calling you right now Ok Jackson está chamando Oi Olá, este é Jackson Este é Jackson, este é o Jackson Seu pai me disse para lhe mostrar como funciona por aqui Mas honestamente, não tenho tempo para tomar conta de você Oxi Diga-me, você já teve um cachorro, um gato? É, temos cachorro Cachorros Você já teve que pegar depois? Hum, pegar o que? Você sabe, limpar Na verdade, eu treinei meu cachorro para usar o banheiro Ele até deu descarga depois de terminar É, ok, ouça Obviamente nenhum de nós quer que você esteja aqui Então vamos acabar com isso o mais rápido possível Vai encontrar o Robin Eles vão te ajudar a encontrar um cavalo Aprender a escová-lo, talvez limpa-lo Depois ligaremos para o seu pai E levaremos você de volta para casa Para que não tenha que sujar suas unhas, certo? Você não precisa ser tão rude Estou sendo realista, só isso Agora, vai embora Alguns de nós temos trabalho a fazer Tá bom, né? Então tchau Tá louco, bicho? Cara grosso Assim, galera Eu tinha visto o trailer desse jogo, tá? E assim, o trailer estava mais bonito, vou falar, tá? Estava bem mais bonito Mas tudo bem, vamos lá Vamos lá, Rob Ei, você deve ser o filho do chefe Eu sou o Rob Eu vou te ajudar a começar Olá, Rob Finalmente alguém que não parece incomodado com a minha presença aqui Ah, certo Você já falou com o Jackson Não ligue para ele Ele está sobrecarregado e mal-humorado Não tem tempo de te cumprimentar pessoalmente Aquele cara Sério, ele está se tornando um workaholic Agora, vamos pegar o seu cavalo Hum? Claro Você pode não saber disso Mas na verdade, os cavalos têm uma variedade de personalidades É claro que alguns deles não vão demonstrar isso à primeira vista Então, você terá que conhecê-los um pouco melhor Antes que eles se sintam confortáveis o suficiente perto de você Vá em frente e escolha um cavalo que você gostaria de conhecer melhor Ah, aqui a gente coloca Pega o nosso cavalo, galera Ó, obviamente o cavalo Ó, que da hora, galera Cavalo malhado Tem cavalo bem branco, ó Bonito pra caramba Mas eu quero um cavalo preto, filho Pretão, show Tem vários tipos de coloração Que massa, velho Caramba, galera Que da hora Espintadinho Mas eu quero preto Pretão Aqui, ó Preto, beleza Tem como colocar a crina aqui do cavalo É só uma aqui, na verdade Essa é a curtinha Deixa eu ver aqui Quero a longa aqui, ó Beleza O que é isso aqui? É chifre What the fuck? O que é chifre? É chapéu, né? É, tá meio estranho a tradução Mas tudo bem A rédea Só dá pra colocar a rédea? Eu quero vermelho assim, ó Você deve inserir o nome Ah, tá Ok, beleza Vamos colocar o nome dele aqui de... Flash Colocar o nome dele de Flash Nem sei se é macho Pra falar a verdade, galera Deixa eu ver aqui É, na verdade não fala Se é macho ou fêmea Mas tudo bem Vai ser assim mesmo Flash Missão concluída Maravilha Olha aí Bonitão Ah, moleque Que da hora, cara Ok, agora que você escolheu um cavalo Você pode dar a guloseima com segurança Uma cenoura é uma boa primeira escolha Os cavalos geralmente gostam E são muito saudáveis Ou se você realmente quer Que eles gostem de você Um cubo de açúcar É a melhor opção Lembre-se de que seu cavalo Também pode ter suas próprias preferências Você aprenderá o que o cavalo gosta Quanto mais tempo passar com ele Agora vai em frente Escolha uma guloseima E dê o seu cavalo Onde é que eu tenho que ir? Ali? Beleza O jogo ele tá rodando Na faixa de 45 a 50 fps Tá, galera? Tem partes que caem mais o fps Mas tudo bem Se trata de um RLX, né? Ó, temos cubos de açúcar Cenouras Vamos pegar tudo aqui, ó Maçã Tá, vamos lá alimentar o cavalo Cadê ele? E aí, Flash? Beleza, mano? Tem um cubinho de açúcar? Tô aqui, ó Cubinho de açúcar Aê, rapaz Que massa, velho Vamos acariciar ele aqui? Aê, mano Show, hein? Que massa, velho Olá, como está seu cavalo? Eu não sei como fazer isso Ah, você quer andar a cavalo É cedo Ok, se você está se sentindo confiante Não há motivo para esperar Antes de montar seu cavalo Você precisa prepará-lo Em primeiro lugar O seu cavalo precisa estar confortável Enquanto você o monta Isso não significa que você Deva lavá-lo sempre Mas devemos pelo menos escová-lo Pegue uma escova Nos estábulos experimentos Lembre-se De não se aproximar por trás É, é Levar um coice na bicha Tá, deixa eu fechar a porta aqui Tem duas escovas Pegar uma só, né, velho O barulho da O cara que parece que está Com ferradura, né, mano O barulho, mas tudo bem Não vou dizer nada Vamos aqui escovar o cavalo Vamos limpar aqui Maravilha Ali tem os status do cavalo Opa, tá ligando de novo Ei, espero que você ainda Não tenha levado um coice Como vai? Posso subir no cavalo agora? Segure seus cavalos Primeiro você precisa ter algo Em que possa andar Você não quer ficar sincela Acredite Use seu telefone Para comprar uma cela Ok Vamos pegar o telefone aqui Vamos aqui na loja E comprar uma cela Olha, dá pra personalizar, velho Maravilha, galera Aceitar Comprei Vamos pegar uma cela no baú ali Da hora Cara, tá bem interessante, cara Tô curtindo É bem interessante Pra quem curte cavalo, né, galera Vai ser da hora, mano Vamos pegar a cela aqui Maravilha E aí, flecha Vamos colocar a cela em tudo, velho A cela aparece do nada Mas tudo bem, né Olha aí, galera Massa Suba no cavalo Beleza Subi E agora? Diga a Robbie Que você conseguiu montar o cavalo Eu não vou tentar andar nele, galera Senão vai dar ruim E aí, Robbie Bom Montei o cavalo lá Então você conseguiu montar seu cavalo Ótimo Posso ver que vocês dois ainda estão nervosos Então acho que seria bom que vocês dois ficassem ainda mais amigáveis Antes de fazermos algo mais difícil Passa um tempo com seu cavalo Quando sentir que está um pouco mais próximo Me avise Vamos acariciar o cavalo lá E aí, flecha Vamos Vamos acariciar tudo aqui, ó Olha aí, rapaz Massa Suba no cavalo Suba no cavalo novamente Vamos subir nele aqui Tá Vá Até a frente do estábulo Então vamos Tá Vamos mover aqui, ó Devagarinho, né Pra não ter perigo de despencar aqui do cavalo Olha aí, galera Que da hora, cara Olha, tinha esse negócio aqui, mano? Não, rapazi Mas não tinha, não O cara apareceu do nada Esses cercados aqui Nessas fitas aqui Mas tudo bem Ok Alcance o cercado Tá Alcançar o cercado é aqui, certo? Beleza Seu cavalo está em ótimo estado Continua assim Vínculo Mais 80 Uia Boa Beleza Mude o modo de movimento do cavalo Para manual Mudei Ande No modo manual Então vamos andar São 12 metros Mude para um passo mais lento do normal Use que Tá Use para acelerar um pouco Cavalgue Tá Só esperar ele cavalgar Beleza 12 metros Aqui ele está indo sozinho Não precisa segurar o W Diminua a velocidade E cavalgue Sem acelerar O passo do cavalo Beleza Diminua a velocidade Aí Show Aí ó Tá ganhando vínculo Massa 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 Aí Beleza Tem que segurar o S 12 metros também Maravilha Agora a gente segura o W Show Saia do cercado Onde é que eu saio do cercado aqui? Eu posso acelerar? Aí eu não posso Né, velho Maravilha Beleza Saímos do cercado Aí Maravilha Opa Carregou Eita, poxa Volte ao estável 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 Né, jogo Tradução Meio Cagadinha Vamos botar o estábulo aqui Colocar ele na baia Ali, né Não posso acelerar ainda Que eu não tenho tanto vínculo com ele Para, cavalo Vamos montar aqui E vamos tirar a cela Maravilha Tiramos a cela dele E agora o que eu faço? Volte para o Rob Pô, por que que ela não pode ligar pra mim, hein? Deixa eu fechar o portão aqui E aí E aí, Rob Tudo bem Que dia Acho que já é emoção suficiente por agora Vai em frente e descanse durante o dia Durante o dia Vamos buscá-lo amanhã Oi? Tradução está cagadinha mesmo, velho Você tem sua própria casinha aqui Faz algum tempo que não é usado Então pode haver algumas aranhas escondidas lá dentro Mas nada com o que você não consegue lidar, certo? Ah sim, não se preocupe Por hoje é tudo Então beleza Vamos lá pra casa Vamos dormir 8 horas da noite Mas tá bem claro ainda Interessante Maravilha Vamos dormir aqui Missão concluída Maravilha, galera Show Agora a gente tem que ir lá no cavalo de novo Vamos lá pro cavalo Vamos pegar aqui Vamos selar ele Colocar a cela Deixa eu fazer um carinho nele primeiro, né, velho Eu só vou colocando a cela Não faço um carinho Ele tá com fome, galera Deixa eu dar uma cenourinha pra ele aqui, ó Uma cenourinha Maravilha Uma maçãzinha pra ele também Toma aí Maçãzinha Aê, rapaz Show de bola Agora deixa eu acariciar ele aqui Aê, mano Vamos acariciar Maravilha Show de bola Agora vamos subir no cavalo Deu uma bugadinha na câmera Vamos lá E Vá até a frente do estábulo Onde é? É aqui? Aí não posso andar Não posso andar mais rápido, na verdade Ande um pouco Agora eu posso trotar Massa Tamo trotando agora com o cavalo Que da hora, velho Que massa, galera Show demais Aí Fale com o Rob Vamos lá falar com o Rob Sério que eu vou ter que voltar Meu amigo Dá a volta aqui Ó, tá curtindo O vínculo subindo Já tamo nível 3 aqui Eu, meu personagem E o cavalo O Flash, né Beleza, já tamo chegando aqui A 1 FPS Deu uma caída brusca Agora aqui 31 FPS Vamos parar aqui Calma, calma 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 Deu uma forma Bem, vamos dar umas cavalgadas mais sérias Então você deve ter uma boa aparência Em primeiro lugar Compre um capacete Depois podemos seguir para o paddock Beleza Cadê o capacete? Capacete Aqui, maravilha Personalize seu cavalo Vamos colocar aqui O peitoral Vermelho também Ó, massa Aceitar Você pode realmente dizer O quão grande é a fazenda agora, hein E a área externa é ainda maior E está tudo à nossa disposição Para pedalar Pedalar? Cavalgar, né Minha filha Embora, é claro Seja um pouco cedo para você Você chegará Você chegará lá Eventualmente A propósito Não temos apenas cavalo na fazenda Se você sabe Também criamos galinhas Elas podem se escar livremente Mas às vezes gostam de se perder Se você encontrar uma Uma Tente levá-la de volta ao galinheiro É Sério? Tá, vamos passear até o paddock Maravilha Não vou levar galinha nenhuma Não sei de nada Vamos lá até o paddock Tem que passar pelos obstáculos ali Caraca, que da hora, velho Maravilha Pista de obstáculos Vamos ver como que é, galera Beleza Vamos lá Tem que pular aí Pulando Uh, boa Aí, rapaz Que da hora, velho Pulou Aí Ainda bem que tem indicador ali, minha galera Fica mais fácil pra gente Da hora Ê, ê Opa Tá vendo? Não tinha nada que ter medo Você foi ótimo Sim, foi realmente divertido Eu estou muito feliz que você tenha gostado Antes de prosseguir Mas com seu treinamento Tenho um favor a pedir O que é? Pedi meu brinquedo de pelúcia Um cavalinho Mas não tenho certeza de onde Você pode me ajudar a encontrá-lo? Tem uma coleção considerável De cavalos e pelúcia Dos quais tenho muito orgulho A questão é que acho que a última vez Que meus primos estiveram aqui Para me visitar Eles decidiram esconder todos eles Pela aldeia Você tem uma coleção de brinquedos e pelúcia? Quantos anos você tem? Não Isso não é muito legal a parte deles As crianças podem ser muito cruéis Você seria capaz de ficar de olho Quando estiver de fora de casa? Claro Ficarei feliz de me ajudá-lo Obrigado Tenho certeza que você saberá Que é meu brinquedo quando eu vir Oh, fela Ei Eu ouvi dizer que você está procurando Pelas pelúcias da Robby O que? Acabei de conversar com o Robby Como você já ouviu falar disso? Você colocou uma escuta em mim? Não pense tanto de si mesmo Eu realmente não tenho interesse Em ouvir você falar Nada Ouça Estou tentando ajudá-lo Você não precisa procurar por toda a parte Eu já vi isso em algum lugar Ou está em algum lugar Atrás do prédio do forrador Ou atrás do cercado de estocada Uau Obrigado Jackson Você me deve uma Encontre pelúcia Pônei Onde é que é isso? Aí Tá Poxa É Aqui não está galera Não está aqui Provavelmente está em outro lugar Óbvio né Então deve estar lá atrás Daquela outra marcação Eita Essas cavalinhas são chatas Tá aqui o cavalinho de pelúcia Vamos pegar ele aqui A Robby Você encontrou Obrigada Infelizmente isso é só uma fração De toda a coleção Mas estou muito feliz Você tem encontrado Essa é uma das raras Ocasiões em que me arrependo De colecioná-los Por favor Me avise quando encontrar todos eles Esteja seguro que eu vou recompensá-lo Pelo trabalho duro Precisa de mais alguma coisa? Não Você já fez o suficiente por hoje Vai em frente e durma um pouco Beleza Vamos colocar o flash lá na baia Ô misera Ei sou eu Seu pai ligou e perguntou Como você está Realmente não sei porque ele me ligou Não diretamente para você Mas acho que agora é meu trabalho Ser sua secretária Você não precisava inventar Desculpa para me ligar Jackson Pare de falar como maluco Ele perguntou sobre o seu cavalo O que você pode me falar sobre isso? Meu cavalo é incrível Tá mas por que? O que torna ele tão incrível? Bem é meu cavalo Ouça é melhor você descobrir Algo mais substancial Sobre o seu cavalo rápido Ou então terei que contar ao seu pai Que você andou montando Um cavalo de balanço de madeira Esse tempo todo Está bem Caraca velho Me liga enquanto souber Mas seja rápido Não vou esperar para sempre Seu pai também não Tá bom Tchau caramba Vamos falar com a Robby E aí Robby Olá Uau Que olhar determinado você tem aí Me fale sobre isso Como posso saber Como é a personalidade do meu cavalo Preciso descobrir mais Sobre meu cavalo Para que Jackson não me mate Oh céus Bem isso parece um problema Né Vamos ver Os cavalos tem personalidades Muito fortes A melhor maneira de entendê-los É observar suas reações E diferentes estímulos Agora que você está mais confiante Em suas habilidades de cavalgada Pode se concentrar um pouco Menos em si mesmo E mais no seu cavalo Tente dar-lhe guloseimas Diferentes E veja como ele reage A cada uma delas Saber que tipo de comida Seu cavalo gosta É muito útil Principalmente quando você Quer ensinar algo novo Que tipo de guloseimas Posso dar Ah Há muitos que você pode Encomendar na loja Cubas de açúcar Maçãs Cenouras Compre alguns E veja do qual Seu cavalo mais gosta Certo Voltarei daqui a pouco E contarei o que descobri Estou ansiosa Maravilha galera Então vamos comprar aqui Mais algumas coisas Aqui ó Vamos comprar mais Cinco maçãs Três, quatro, cinco Cento e vinte e conto Rapaz Você está doido Maravilha Eu achei mais um brinquedinho Aqui ó Ó Ah Coletado Dois pelúcias Maravilha Como é que eu posso Selecionar Teria que pegar tipo de uma vez Mas não dá E aí Flash Vamos Aqui ó Ou Vamos alimentar ele aqui Eita Bugou Vamos ver Ó Deu uns coraçõezinhos Verde Vamos ver a cenoura Vamos ver a maçã né Vamos ver a maçã Ó Ele está pulando Está contente Ele está sujo Vamos ver o que ele gostou Aqui Ah ele gosta de maçãs Uma maçã por dia Afasta a tristeza Não gosta de cenouras Esse cavalo não gosta de cenouras Então tá Não vou dar mais cenoura Para ele então Deixa eu fazer o seguinte Ele está meio sujo Aparentemente A pata dele suja Eu vou tirar a cela dele Vou dar uma escovada nele Para ver se ele limpa ele Vamos ver Está limpando Devia ter um sistema De você segurar o botão E limpar Não ficar clicando Você faz Ele para Você clica de novo Ele para Você clica de novo E assim vai Mas eu acho que devia Ser um jeito de você Limpar assim Sem ficar clicando É só segurar o botão A gente tem que levar O cavalo para passear Vamos colocar a cela nele aqui E vamos que vamos galera Vamos levar o nosso cavalo Que é o flash Para passear Sai galinha Ganhando vínculo com ele Ó Vou ter que pular aqui galera Ei maravilha Show Ah rapaz Agora você pode fazer O meio galope Ah moleque Aí ó Meio galope Ó galera Que da hora Rapaz Vamos embora Show Termina a conversa Ei Lá vem o Jackson Ei Eu tenho uma tarefa Para você Já que em breve Você assumirá o gerenciamento Da fazenda Precisa saber de onde Obtemos todos os nossos suprimentos Tanto o ferreiro Como o veterinário Está na aldeia Vá e encontre-os Para não ter problemas Quando chegar a hora De reabastecer Nossos suprimentos Ou quando um cavalo Ficar doente Como vou pagar Por essas coisas Não se preocupe com isso Como vou encontrá-los Na aldeia A aldeia é bastante pequena Basta olhar ao redor E você encontrará Tudo sem problemas Se você diz Vou saindo Ótimo Beleza Agora a gente tem que falar Com o ferreiro Aí vamos sair do cavalo Aqui É uma ferreira Na verdade E aí Você é um rosto Que eu ainda não vi Bem-vindo Eu sou o Júlia Olá Você parece assustado Querido Não fique Meu nome é Júlia Sou a ferreira local Como posso ajudá-lo Venho da fazenda de cavalos Nos arredores da aldeia Estamos escutando Nossas ferraduras Ah sim Você é o filho do dono Não é Lembro-me de quando Você era apenas um filhotinho Você me conhece Querido Sou ferreira Há muito tempo E trabalho Para o seu pai Ainda mais tempo Eu te vi quando Você era apenas um potrinho Mal correndo Com aquelas duas perninhas Gordinhas Não me lembro De ter vindo aqui Para ser sincero Bem Você era um bem pequeno Para ser justo Seu pai parou E ia te trazer depois Bem Depois que sua mãe morreu Suponho Hum sim Isso deve fazer sentido A fazenda era dela Na verdade Sim Bem Agora é a sua Vamos pegar aquelas ferraduras Para você Hein Valeu Tá Poxa Então beleza galera Agora a gente vai dormir Vamos pegar aqui Pera aí o flecho Vamos embora Para rapaz Para 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 Eita Difícil de parar galera Aí ó Gostou Para 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 Nossa Ele não bate Olha que da hora galera Ele não bate na parede Ele vira sozinho Vamos descer o cavalo aqui Show Vou tirar a cela dele galera Para ele ficar mais confortável Vamos limpar ele aqui Ele tá saindo a sujeira do pé dele Lá Das patas Vamos limpar bastante Deixa eu puxar aqui para ver Ele gosta de cubo de açúcar Será Vamos ver Aparentemente gosta Vamos tirar aquele ronco né Missão concluída Massa galera Show Bom galera Mas tá aí Esse é My Horse Bonded Spirit Um jogo bem interessante Bem da hora Gostei pra caramba Para quem curte cavalo Para quem curte animais É um jogo sensacional Apesar de não tá igual ao trailer Como eu disse Quando eu vi o trailer Ele é bem mais bonito Mas é interessante As mecânicas dele E tudo mais Você ter que criar o vínculo Com o cavalo Para poder cavalgar melhor E tudo mais Bem interessante Aparentemente vamos poder criar mais cavalos Cuidar da fazenda Então é bem da hora mesmo Beleza Então galera Se vocês curtiram Já vão deixando aquele like Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações Para não perder nenhum conteúdo E não se esqueçam de comentar também Beleza Comentem bastante aí O que vocês acharam do jogo Lembrando que eu vou estar deixando o link do jogo na descrição Caso vocês queiram adquirir Ou adicioná-lo à lista de desejos Agradeço novamente A desenvolvedora Que me concedeu acesso ao jogo Para estar mostrando para vocês E é isso aí galera Até o próximo vídeo Valeu Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho